A vida roda gigante, então não seja arrogante Pra tá lá no topo e não ter humildade Pra otário não vai ter segunda chance O bonde veio de longe, de um lugar bem distante De onde arrima, singela e cabreira De onde até surdo eu esqueço que eu também não Então vamos chegar daquele jeitão Primeira batalha da noite, cês sabem como funciona Espero que vocês passarem até que só Sabe a mão, os outros, eu moro E aí, pode aí se gente não tem estudar Oh, 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 oh Matem-se o cara noる Seey Matem-se-cara-no-drest Matem-se-cara-no-drest Quer ouvir? Matem-se-cara-no-drest 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 Hey, 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 hey Ei, ei, satispação Sua mão, sua voz derеть Tô dando as quebrada, montando o conteúdo, o entendimento, o maluco com a mente engatilhada Tô pronto para tirar daqui a esse que não tem conhecimento, eu tô me preocupando Eu já transmito o sentimento na matidão, isso daqui é minha vida Vou improvisando, mano, não é uma corrida Mas de qualquer forma, você tá ligado, maluco, que eu vou improvisando, isso aqui não é viagem Se isso aqui fosse uma corrida, eu vou se tragar, então Eu tô com duas voltas de voltagem Você tá com duas voltas de voltagem, então se liga, meu parceiro, que pra mim cê é moleque Você pode falar de quebrada e sentimento, uma arma é saudável, você é fete break Mas não tem problema, meu parceiro, porque cê tá ligado, meu maluco, não canta Porque hoje o amor é louco, eu não renuncio, sentimento triste pra quebrada Porque eu quero passar em esperança Eu não sou o pé de black, mas cê tá ligado, pede na matida Eu não sou o pé de black, mas isso não é carro Mesmo assim eu freio o carro da sua vida, morô Pronto para acabar com o início de falsa esperança Eu sou o choque do desfibrilador Eu tô pra ressuscitar dos que morreram criança Então beleza, mano? Pra mim cê é pivete, cê tenta me banca, mas cê tá ligado, meu maluco Porque cê tá ligado, meu maluco, porque cê tem um ABS E uma mulher louca, cê não praga, mano E assim mesmo agora, tudo sim, fudeu Cê tô saindo de frente, nesse rádio é comigo Só que cê se fudeu, porque mantendeu Você tirou meu feio Tá ligado que esse é o entendimento Fudeu, ataca com sua própria vida Você não pode seguir pedir o apropelamento, morô Entendeu? Qual que é a fita? Aí o maluco aí não tem o seu amor O motivo que das contas não é a placa Mas lá, montar minha parceira, eu não tem porra Mandei placa, porque nós tampa Cê tá ligado, mano, porque cê é o maluco E agora eu vou te dizer Você que é bola de carro e eu não tenho o black Cê tava na minha frente Vou preocupar que eu matei você E o papel é que cê não paga tudo E agora eu tô dizendo, eu vou te explicar Meu mano, é muito simples, é só acelerar de alguma ferrada É muito simples, cara, eu vim espanca Você tá ligado que eu vou continuando, maluco, mata na essência Tá se agravado ou não mata alguém Mas vai se fuder porque afogado pela consciência, morô? Vou improvisando, mano, meu pensamento aqui não está ímpio O que adianta, siga, ou não é matar alguém Só que você é bola de competição Só que eu matei o MC, meu parceiro E cê tá ligado que eu chego, eu sou verdadeiro Não me faz ter consciência apesada Faz pensar que eu sou um real freestyleiro Vai ser um fraco, e o papo é louco, chão E agora eu vou chegando, a gente só pode proceder Eu falei de carro que acelera E agora se liga, mano, de carro de flip e eu vim te bater É isso, mano, primeira batalha da noite, velho O bagulho começou como? Eu quero falar aqui, pertinho da galera Pra mim sentir essa vibe aqui, mano E aí, Gia, hoje eu tô de plateia aqui no bagulho também Vamos pra votação, que na batalha do cara é só um que ganha E o outro... A Brunha! Quem acha que o Guedes foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Melin foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Ooooooooh! Então quero ouvir, vai falar de um gigante O que vocês querem ver? Sangue! Pode chegar, que a dor é lute gigante O que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver sangue, palpino essa mano Cê tá de estique, Silvaninha Agora a Melin já te dina Porque você tá ligado Você tá de estique, Silvaninha Só que eu vou dar uma canela Tá que eu sou com dois, são duas Ser muito fraco, pra tal Vou te bater Porque cê tá ligado Meu truque, cê não tem bater E agora, meu pai, cadê o rap? Cadê? Cê tá ligado? Vou esperar o tempo, outro eu ceder É o Anderson Silva na batida A canela que você segue É a mesma que acaba com a sua vida Aí, você perde na base Infelizmente, sua rima aqui tá no base É Kiki Silver, o meu verso não acata Comparado com você, eu disse esse bode É um pôto até de prata Morô? Pega a base no conteúdo Raciocínio crítico, aqui você tá mundo Ah, todo mundo, aí, se liga Cê pega a referência L7, agora, cê é esgob Cê fala de prata, meu mano Mas o preço é bronze Ação não, cada não reta O seu seguro não cobre E o papo é reto, mano Eu vim te dizer Aí, meu pai, se vem o melhor de mim Cê vai chegar onde eu cheguei Mas você tá no subterrâneo Sua prata é superficial A ideologia de urânio Morô? Tudo isso é que o nosso se toque Infelizmente, cê não representa o hip-hop Ah, mas cê tá ligado, mano O reto é estânico E você não consegue Porque o meu rap é estânico Mas ó, cê não traga Porque eu vou te dizer É quantidade de antiraridade bater Só que rimando aqui, parceiro Você é se aguela Aí, dinheiro na sua mão É uma aguela Sabe por quê? Você não é trela Eu sou o dialante da lama Representando a favela É uma aguela Se liga o homem Tá brincadeira Dinheiro na minha onda Coelho, comida na geladeira Mas cê é um cara Cê é um cara Cê é um chato Aí, se liga Eu sou homem Só sabe o valor da cozinha Quem já passou fome Quem já tá ruim Eu invento o peso da fome, rapá É isso que faz os moleques da quebrada roubar Eu represento a família no cabaço A única coisa que falta na minha geladeira é em passo Cê é louco, mano Terceiro! 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 Eu não pago a sua conta, ô pivete, mas eu mudando sua mente Você pode mudar de outro moleque Entende? O verso aqui não dá escassez A ideologia se vive e é por um de cada vez Esse eu sei, meu parceiro, mas aqui eu surpreendo Você ensina, ensina um não vindo que me ofendeu Mas se liga, meu chapa, que eu chego a sacanagem Em vez do outro negócio, você me trata com bondade Na questão de bondade, o animal é que tem gente que fala que o mal se responde com o mal Aí, no verso é cadeiro, você vai viver de amor do lado de gente que mata por dinheiro Mata por dinheiro, mano, aí se liga a truta, não mata por dinheiro Eu faço improvisação, a pessoa mata por dinheiro Mas no final das contas não parta, ela escolhe se tomando o pau na mão Se toma no pé ou na mão, não se esqueça Eu não vou dar na onde ele quer Arriba, atinge a cabeça Entende qual que é a fita Eu tô ativo, mas o hip-hop é a arma Que acerta o morto pra ele sair vivo Ah, pra você entrar na cabeça, mano Eu chego nessa fita Você é morto vivo, meu chegado Mas quando você fala isso, ouvindo falar que o senhor tem presença Ele tem bala na cabeça, sempre encontrado no favelado Salve de palco, ZNC, família Batalha de ideologia, hein, mano Aquele que tem mais ideologia, tá ligado Mas vamos pra votação, porque na batalha do cara é só um que ganha e o outro Começou aqui, vamos aqui Tocar a pratinha aqui do campeão Olha pra você ver que ele lembra Sem palavras, lá vieram Quem acha que o Guedes foi mais criativo no terceiro round Quem acha que o Belin foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Guedes, próxima fase, salva de palco, Belin Tchau, 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 tchau